Ainda não me chame de meu nego Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava É o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava É o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava É o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer